Fala galera, beleza? Xande aqui do canal Xande Games, hoje eu vou trazer mais um vídeo de Genshin Impact um tutorial de missão que em dois dias você consegue fazer. O primeiro dia eu fiz aqui em live que você encontra essa fatuia aqui bem próximo desse teleporte que eu mostrei na área ali ainda tá meio escuro, mas você consegue encontrar. Bate nela e você vai... você já vai já estranho que tem umas interrogações aí no nome dela, tem uma barra de vidro que chama muita atenção e depois de derrotá-la, você vai dar início à missão que dura dois dias, beleza? Obrigado por se inscrever aí no canal, tamo junto, bora se divertir e bora pro vídeo! Você vai derrotar a fatuia, ela vai falar, bater um papão contigo e tudo mais, porque tá atacando ela tá bem um pouco machucada, essas coisas, e você é só ir marcar, ir no ponto marcado do mapa, atrás dela ali e continuar a missão. Só seguir, eu acelerei um pouco o vídeo aqui pra vocês, seguir a área onde ela tá, pega um espatulum aqui, que é como eu fiz na live. Chega pra live galera, vamos bater um papinho bom. E ali você vai encontrar a Catarina, vai bater um papo com ela, um papo meio longo, e vai tá finalizado o primeiro dia dessa missão. Parece que tá meio doida, né? Já falou alguma coisa interessante, mas agora o papo tá bom. Acabou? É só isso? Não, Xande da live, não é só isso. Acabou o primeiro dia, você pode até bater um papinho com ela, mas ela vai falar que tá machucada, tem algo pra pedir, volta no dia seguinte, aí é só esperar o reset e voltar no dia seguinte. Toma água mesmo, que a água faz bem. Tá, tá pegando, agora voltando aqui pro jogo. Tá, segundo dia, nessa área aqui que eu já deixei marcado, o local de falar com a Catarina. Vamos lá. Aqui você chega, fala com a Catarina. E aí, filha? Ela ainda tá com essa pose meio de beba, mas já disse que tá melhor. E dá uma diretriz pra você procurar rastros do irmão dela. Olha por aqui. Acho que é mais fácil por aqui. Só os lados desse teleporte que eu deixei marcado e seguir o caminho. Deixei acelerado mesmo pra facilitar, só pra mostrar se qualquer dúvida, que esse caminho algumas vezes é um buraquinho meio chatinho, que você possa ter dificuldade talvez em encontrar, e o Xande aqui tá trazendo facilidades para a sua vida. E aqui, página do Diário do Cabo Nicolai. Vá pro local mencionado no Diário do Nicolai. Fragmento do Diário, que a gente leu aqui agora. Aí vem pra esse teleporte aqui e voltar. Vá pro local mencionado no Diário do Nicolai. Fragmento do Diário do Nicolai. Aqui eu não posso destruir ainda. Eu lembro do guarda da ruína que vocês que viram aqui na live. No outro dia anterior, ele não tá funcionando. Agora ele tá funcionando. Pronto. Agora vamos entrar Está fechado Anotação do Cabo Nicolai novamente Consegui entrar nessa câmera oculta Monstros gigantes ainda estão rodando lá de fora Perna ferida e inchada A caverna tem outra saída Mas não sei para onde leva Espadachim vestido de negro Será o Dunsleeve? Me desculpe, Katia Sim, e dá notícia Uma notícia não muito boa, pelo visto Insignia de Sargento Fatui Morreu, né? Agora a gente volta e fala com a Katia Vamos ver como que A gente vai dar notícia Se vai dar notícia E aí? Encontramos isso Entrega Chamagem jovem que não tem idade para beber Missão concluída perdida em uma terra estrangeira Rastro Interessante a menção da Liu Doca Mas Ela não fala mais nada É isso aí, galera Mais um vídeo aqui concluído De Genshin Impact Em Despenhadeiro Forte abraço do Xande E até um próximo vídeo Valeu Tchau